Bem-vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano. Hoje é dia de hipoterapia. Todo mundo bem? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Rapaziada, é o seguinte, hoje estou trazendo um outro vídeo foda. Um outro vídeo zica pra galera que, sabe, tipo, a galera que curte mesmo aqui o canal, que tem o maior respeito pelo meu trabalho. Eu fiquei pensando, 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 um garoto veio aqui e me deu uma ideia e eu fiquei pensando, 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 pensando. Então, chegamos num ponto que eu cheguei num nível do negócio aqui que eu acho que agora cheguei no nível supremo, no nível máximo. Dá pra melhorar mais? Claro que dá pra melhorar mais. Mas eu quis fazer esse porque, assim, tanta gente veio aqui, teve um monte de canal que veio aqui, copiou esse tutorial, levou pro seu canal. Tem canal aí que já tá com 200 mil visualizações em cima desse tutorial. O cara nunca pensou, nunca teve a ideia de fazer um negócio desse. Aí simplesmente veio aqui, pegou, copiou, plagiou o vídeo, porque o vídeo é igualzinho meu, não tem nenhuma mudança no vídeo. Nenhuma mudança. Que é sobre o quê, mano? O gabarito de papelão, velho. Que ajudou uma par de gente aí na temporada passada e que vai ajudar mais ainda nessa temporada. Inclusive, quem já fez o gabarito de papelão, esse daqui, o tradicional, vai gostar do que vem aí. Então eu fiz o gabarito de papelão, que a minha amiga Cat G tinha pedido pra me desenvolver. Eu desenvolvi, trouxe aqui no canal, mostrei pra vocês, ensinei dois modelos, um com valeta curva, outro de valeta reta. Ensinei como fazer, como deixar tudo legalzinho, bonitinho, top. Geral curtiu, geral curtiu. Um monte de gente achou a ideia fantástica. Fantástica. E aí, como eu falei, um monte de gente copiou, né? Pra você ver como quem copia não tem criatividade, os caras copiaram e pararam por ali. O cara achou que ali era o finito. Ali era o D&D, enfim. Não tem mais o que falar sobre isso. Tem. Claro que tem. Sempre tem. Pra quem tem criatividade, sempre tem. Aí, um garoto falou assim, Luciano, eu vi uma vez você mostrando num vídeo que você tinha um gabarito que cabia seis armações no gabarito. E realmente, eu tenho um gabarito que cabe seis modelos de pipa em um gabarito só. Que era um gabarito de madeira antigo. Inclusive, ele até foi embora e virou um de papelão. E eu tinha realmente, cabia pipa de 50, de 55 e de 60 em um gabarito só. Um gabarito só, hein? Seis modelos de pipa. Olha só que beleza. Aí, o que o Luciano fez? Desenvolvi um gabarito de papelão com o mesmo... Do mesmo jeito. Pra caber vários modelos de pipa. Esse daqui, cabe três modelos de pipa. Caberia... Se eu não me engano, cabe até mais modelos de pipa aqui. Mas eu fiz com três armações. Eu não testei as outras armações pra ver se cabe aqui. Eu fiz aqui nesse gabarito. Eu tenho um modelo de um lápis de 55, um charuto de 50 e um camarão de 50 de vareta envergada. Tá? De vareta envergada. Então, vocês vão acompanhar o tutorial pra você aprender a fazer um gabarito caba 3, 4, 5, 10, 20 armações. 20 armações. Você prestando atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo, do jeito que eu vou ensinar, você pode fazer aí que com um gabarito, um gabarito, você vai ser capaz de fazer aí 5 ou 6 modelos de pipa em um gabarito só. Eu não dei uma olhada nas minhas outras armações, como eu falei. Eu peguei três, bem diferente, fiz as medidas, cortei, testei as três. Mas pelo que eu me lembro, cabe mais pelo menos mais umas quatro armações aqui. Mais umas quatro, os quatro modelos de armação nesse gabarito só. Então, olha só que prático. Um super gabarito de papelão que cabe várias armações pra você poder fazer o seu trampo tranquilão. De boa. Sem correria, sem pressa. E detalhe, mano, pra ficar bonito, né? Porque tem que fazer um trampo pra ficar show de bola. Então, eu fiz isso daqui, testei as armações, passei aqui as linhas pra vocês verem. Então, quem não sabe fazer isso daqui, veja aí na descrição desse vídeo, o vídeo de como fazer o gabarito de papelão. O primeiro que eu ensinei. Vai lá, faz aquele lá, vê como que faz aquele lá, pra você chegar nesse. Porque esse aqui eu já fui direto aos finalmente. Então, quem assistiu os outros, vai saber fazer esse. Quem não assistiu os outros, não vai conseguir entender como fazer esse. Então, assiste o outro, eu vou deixar na descrição. Vai subir aqui no card. Clica no card, assiste lá e volta pra cá pra assistir esse daqui. Pra você poder fazer esse daqui, certo? E agora, mano, eu espero que ninguém mais copie esse negócio. Porque é muita falta de criatividade desses canais que ficam. Então, simplesmente vem aqui, pega o conteúdo e leva pra casa como se fosse deles. E na verdade, não é deles. Não é deles. O conteúdo é nosso. É de quem cria e de quem aprende a fazer. Tá? Não é simplesmente pegar pra mostrar no seu canal pra ganhar visualização. Isso é muito feio e muito chato. Então, vamos ao tutorial do super gabarito. Acompanha aí, rapaziada. No caso desse gabarito aqui, o que eu fiz? Eu consegui colocar três armações de pipas, três modelos de pipas diferentes em um só gabarito. Então, são três modelos de pipas diferentes em um só gabarito. Por incrível que pareça, né? Pode falar, caramba, Luciano. Agora, dá pra pôr quatro? Dá pra pôr até cinco. Tá? Eu vou ensinar com três. Depois, se você precisar pôr mais, você coloca. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Primeira coisa aqui, quem não viu os vídeos anteriores de como fazer o gabarito, vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E vai aparecer aqui em cima no card, como que você faz o gabarito. Então, você olha lá primeiro, pra depois você chegar nesse passo aqui. Então, vê lá primeiro. Então, se você já sabe como faz, junta as duas partes, cola tudo. Beleza. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui, pra vocês entenderem. Primeiramente, eu tô com uma armação aqui, ó, de um lápis de 55. Então, das três armações que eu peguei, essa armação aqui é a maior. Que é um lápis de 55. Aí, eu fiz o que aqui, ó? Eu prendi ele com o durex. Fiz uma armação perfeita, medi todos os lados. Deixei tudo retinho, tudo certinho. Prendi. Aí, eu vim aqui com a caneta, ó, e risquei toda a armação. Marquei os pontos aqui do lado. Tá? Todos os pontos. Risquei todas as partes aqui, ó. Tá vendo? Risquei todas as pontas. Tudo. Tudo. Nessa armação. Então, essa aqui é de 55. Então, eu risquei ela aqui. Fiz o contorno com a caneta. Tá? Fiz o contorno com a caneta. Certo? Entenderam, né? Deu pra entender certinho aqui. Aí, a outra armação que eu usei foi um charuto de 50. O que eu fiz? Aqui em cima, deixei aqui marcado igualzinho, ó. Então, todas vão partir dessa reta aqui. Tá? Então, deixei aqui reto, ó. Marquei com a caneta a mesma coisa. Marquei aqui a medida dele aqui, ó. E risquei tudo. Marquei aqui o tamanho dele aqui. Certo? Certinho. Deixei aqui. Tirei ela. Peguei uma outra de 50, que é o meu camarão de 50. Então, o meu camarão de 50, ele tem uma diferença. Porque a varita aqui na ponta dele é envergada pra baixo. Então, eu vim aqui e risquei aqui também, ó. Envergado pra baixo. Risquei tudo a mesma coisa. Distância aqui, tudo. Tudo certinho. Então, eu marquei todas as posições. Então, vocês vão reparar que aqui, ó. Daqui de cima aqui, ó. Daqui da varita de cima. Pra varita de baixo, tem três medidas diferentes aqui, ó. Tem uma com 17. Uma com 18. E uma com 19. Então, ó. Peguei aqui nossa armação menor, que no caso aqui é o charuto. Tá vendo? É o charuto. Coloquei aqui, ó. Dois dedos pra dentro a régua. Dois dedos. E eu vou cortar aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou tirar fora aqui, ó, então tem todos os riscos aqui, um vai ficar menor três dedos, outro vai ficar menor um dedo, outro vai ficar menor dois dedos, não interessa, vai caber as três armações aqui, tá? Então eu vou tirar esse restante fora que a gente não vai usar mais, certo? Então as três armações vão caber exatamente aqui. Então, ó, cortei aqui, o próximo passo é o quê? Você vai precisar aqui, ó, de duas tirinhas, tá? De um centímetro pra gente pôr aqui, ó, duas tirinhas, certo? Uma aqui, que vai encaixa de uma vareta e a outra que vai encaixa da outra vareta. Tá? Então não é difícil, cara, é facinho fazer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou pegar a cola aqui, ó, vou passar numa pontinha, espalho bem a cola aqui, ó. Vem aqui, ó, onde tem o encaixe certinho aqui, ó, e colo uma. Vem aqui, ó, pega a outra, faça a mesma coisa. Você vai passar a cola aqui, ó. Essa é a parte mais difícil, tá? É a parte mais treta. Você tem que colocar aqui certinho, ó. Dá uma apoiada com a mão, ó. Aí agora a gente vem aqui, entre uma e outra, porque são três armações aqui, né? Então são três tamanhos diferentes. Então a gente só tem que colocar essas divisórias aqui. Certo? Fez isso aqui, aí tem mais uma trava, que é a daqui de cima, mesma coisa. Pronto, ó. A parte de baixo tá pronta, tá? Essa é a parte mais difícil, certo? Aí o que a gente vai fazer agora é o quê? Colocar aquelas outras pontinhas pra segurar. Então, ó, você vai colocar... Eu coloco poucas, eu não coloco muitas, não. Coloco uma aqui embaixo só, ó. Certo? Aí, lembrando aqui, que no caso de uma das minhas armações, ela tem uma curva, né? Ela tem uma curva aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço menor aqui, ó, do papelãozinho, ó. E vou colocar uma curva aqui, ó. Do lado e do outro. Certo? Aí tem um truque que um amigo me indicou, mano, que eu achei muito legal e eu vou passar pra vocês. O que a gente vai fazer aqui agora? Você vai pegar aí, ó, uma tarraxinha, tá? Uma tarraxinha. Tá? E um pedacinho de plástico, ó. De garrafinha, de garrafa de plástico. Tá? Garrafa de plástico. Qualquer pedaço de garrafa de plástico. Vai cortar um quadradinho assim, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui, ó. Por quê? Na hora que você for colocar a sua armação aqui, ó. Você vai levantar aqui a armação, ó. E vai colocar aqui por cima, ó. Ele vai entrar na sua armação. Entenderam? Melhor do que isso é mostrar na prática, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que fica. Então, ó. A primeira que eu vou fazer aqui, ó. É do lápis 55. Então eu vou encaixar ele aqui, ó. Ele vai encaixar certinho, ó. Vai encaixar certinho aqui. Aí, ó. O plástico que eu falei, ó. Ele vem aqui por cima, ó. Ele ajuda a travar a vareta. Tá vendo? Ele ajuda a travar a vareta. Aí aqui você pode colocar um pinguinho de cola aqui dentro. Pra ele ajudar a travar, já era. Olha lá. Certo? A armação retinha. Essa é de 55, tá? O lápis de 55. Vou mostrar pra vocês agora o camarão. Que tem a vareta envergada. Ó. Então eu peguei aqui o camarão. Vou posicionar ele aqui, ó. Então a vareta de cima dele é envergada. Então eu começo sempre por aqui. Tá? Então eu vou envergar aqui a vareta, ó. Pra não dar erro. Então aí, ó. Tá pronto, ó. Tá vendo? Prontinho. Mais uma. Tá? Então, tanto o camarão de envergada, quanto o lápis. O camarão da reta. Os dois caras perfeitos. Alinhamento perfeito. Tá? Então aqui nesse gabarito cabe três armações. Três modelos diferentes. Charuto. Camarão. E o lápis de 55. Então na verdade ele cabe até mais modelos. Porque se eu quiser colocar aqui. Por exemplo. O meu... A minha armação de murcha de 60. Daqui da vareta de cima. Até aqui embaixo tem 21. Posso fazer a marca de 21. Colocar mais uma aqui. Claro que vai sobrar muito aqui pra fora. Tem que ter um pouco de habilidade. Pra não ficar torto. Mas dá certo. Você pode fazer. Essas três que eu escolhi. Fica no máximo dois dedos pra fora. Então é difícil de dar errado. Tá? E o truquezinho aqui no meio. Do plastiquinho. Pra prender a vareta central aqui. Pra ela não ficar correndo. Fez isso, mano. Prontasso o seu gabarito. Beleza? Então a escola de pipê nos agradece mais uma vez. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Manda pra todo mundo, velho. Manda pra gerar o link. Tá? Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Manda pra gerar o link.